Três profissionais executam determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em... Ai, meu Deus, não interpretei. Galera, primeiro você sublinha, depois você volta para interpretar. Você tem três profissionais, 12 horas. Dois profissionais, quantas horas? Ou seja, probleminha que te dá duas grandezas, profissionais e hora, e pede uma delas, é um problema de regra de três. Simples, interpretei. Método dos 50 é isso, sempre. Primeiro é interpretar. Interpretei. Como é que eu interpreto, galera? Fazendo exatamente isso, regra de três simples. Agora, técnica R, estudar, revisar e exercitar. Como é que eu faço isso? Estudar, revisar e exercitar. Como é que eu faço essa brincadeira? No método MPP, nós ensinamos o método dos sinais. Método dos sinais iguais. Você multiplica cruzado e diferentes sinais diferentes. Você já vai entender isso. Você multiplica reto, tá? A gente ensina exatamente isso. Método dois, né? Sinais. Aí, vamos lá, vamos separar. Três profissionais trabalham 12 horas. Dois profissionais trabalham X horas, beleza? Fazer aqui minha divisória. Agora, vamos analisar aqui, ó. Vou analisar. Na hora de analisar, você vai fazer isso aqui, colocar os sinais. Se aumentar, você coloca mais. Se diminuir, menos. Então, ó. Três profissionais fazem 12 horas. Se eu diminuir a quantidade de profissionais para fazer o mesmo serviço, eles vão levar mais horas, ó. Três profissionais sempre começa onde só tem número, linha que tem número. Três profissionais fazem 12 horas. Se eu tiver menos profissionais, eles vão levar mais horas. Opa! Olha aí, ó. Parece que tem um sapinho, né? Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes. Sinais diferentes, multiplica em linha. Só multiplicar em linha. Tá bom? Aí vai ficar, ó. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 12, 36. 2 tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. Qual o valor do x, galera? 18. Esse é o valor do x. 18 horas. Qual o gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola? Nós lançamos o nosso curso Dobradinha PM São Paulo. Que é o nosso curso com matemática e português. O que você vai ter acesso? Nosso curso de matemática básica, como eu falei, você com certeza deve ter travado na hora da divisão. Leandro, caraca, como é que faz essa divisão? Na prova não pode usar calculadora. A gente ensina tudo lá. Depois, sim, nós vamos pro curso de matemática pra PM São Paulo. E aí tem o curso de português do zero pra PM São Paulo com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não conhece, tem vários vídeos dele aqui no canal. Além disso, você vai ter acesso a um cronograma de estudos do zero ao avançado na matemática em apenas seis semanas. Ou seja, em um mês e meio tu mata o conteúdo todo da PM São Paulo. E nesse cronograma a gente mostra dia 1 estuda essa aula, dia 2 essa aula. Tudo do básico ao avançado. Não tem como errar. Por isso que o nosso aluno teve o resultado. Se tiver dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Nós preparamos alguns bônus. Bônus 1, um curso de exercício de matemática pra FGV com questões pra você detonar. Esse daqui a gente tá te dando mesmo. De gração. Se fosse comprar por fora, R$197. Zero. Bônus 2, um curso de exercício de português da FGV de R$197 por zero. E o bônus 3, um e-book com 260 questões e comentários de matemática e raciológico de R$147 por zero. Esses bônus. Só aqui já dá mais de R$500 e tá sendo de grátis pra você. Mas quanto vai custar isso tudo? Cara, você vai ter hoje dois cursos pelo preço de um. O curso de matemática pra PM São Paulo é R$327. O curso de português R$327. Total R$654. Só hoje você vai ter dois cursos pelo preço de um e podendo parcelar em até 12 vezes de R$33,76. Vou botar 12 de R$33,76. Isso no cartão de crédito, tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, o valor é R$327 a vista. O valor é R$327 a vista e tem mais o descontinho, tá? E à vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. E eu não vou falar boleto não, porque pelo amor de Deus, se você pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. O Pix você gera ali e já acessa logo a prova na hora e já é liberado automaticamente, beleza? O link, o link tá aqui nos comentários dessa aula. O primeiro comentário fixado é o link do curso e eu tô te esperando pra você ter o mesmo resultado. Ter esse mesmo resultado aqui, ó, que o nosso aluno Samuel. Beleza? Passou, saiu de três acertos numa prova pra 11. Três de 15 numa, depois do curso, 11 de 15. Então, meu irmão, não perde tempo. Mete bala, tá aí a oportunidade. Clica, aproveita esse descontão e vamos juntos. Dois cursos pelo preço de um. Show de bola? Te vejo nas aulas do curso. Se tu curtiu essa aula, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aí como você tá indo na prova da PM São Paulo. Tamo junto, até a próxima.